Olha o menino, ui, olha o menino, ui, 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 olha o menino, ui, 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 eu só quero que Deus me ajude, ui, 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 pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é de quem sou. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, 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 olha o menino, ui, 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 ui. Há seis mil anos o homem vive feliz fazendo guerras e azeiras. Há seis mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, 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 eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre Olha o menino, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, olha o menino, ui, eu só quero que Deus me ajude e o menino muito mais também Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém Olha o menino, ui, 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 olha o menino, ui Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci, vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Alho menino, oi, alho menino, oi, alho menino.